Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom gente? Como é que vai? Nós somos o Pretinho Básico! Uma parte dele na verdade, e esse aqui é o programa que a gente coloca na internet, por isso que eu falei bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre lembrando que a rapaziada da Nova Zelândia tá 16 horas na nossa frente. E o irmão que tá no Japão tá 14 horas na frente, não 24 horas na frente. É, claro, digamos que na Nova Zelândia, que agora sejam 6 e meia, tá? Na Nova Zelândia é 9 e meia da manhã. É, não pode ser 9 e meia. Impressionante. Eu fiz a conta agora. Não, é mais que isso. Não, é 9 e meia da manhã. Não, são 4 horas. 6 e meia, se fosse 12, tá, mas agora são ali ó, 19 horas. 19 horas mais 12, são 7 da manhã. Sim. Mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, são 11 da manhã. Estamos em Mermão. 11 da manhã agora na Nova Zelândia. E o meu irmão disse que era 6 e 25 quando ele mandou mensagem. O meu irmão mente, pratica. Ah, então tá tudo errado. Tá tudo errado. O meu irmão é aqui. O meu irmão é algumas músicas, né? Por exemplo, a nova música do Jack Johnson. E vocês vão ter que adivinhar qual é o nome da música. Vamos lá. Douglas, tu não sou nem o subiado, sabe? É que eu tô fazendo a segunda voz. E o passenger, o passenger, o passenger. A câmera que tu olha é aquela, Pedro. A câmera que tu olha é aquela, Pedro. E ela sofria de bullying no colégio por ter as tetas grandes. Tu vê o Pedro também. O Pedro ainda sofre. A mesma coisa, era bullying no colégio por causa das tetas grandes. Eu vou, deixa eu falar uma coisa. Tu tá falando de teta. Tu viu o Ricardo Mac, nosso brother. Ele tem teta, mas é teta forte, né? Não, ele tem a teta rígida. Não, mas tu viu a teta que ele pegou no Carnaval? A teta dele parece um basalto. Ele pegou aquela gostosa da Veridiana Freitas. Foi capa da Playboy. A teta do Ricardo Mac parece uma pedra pômes. E o pinto dele. Mas o cara brocha, né? O tipo dele é um poste da série. O cara brocha no chat do Wall, da Veridiana. Cara, eu preciso contar pra vocês. É, mas se a Veridiana vem e te fala no Wall, tu brocha. Agora ao vivo, que nem ela chegou nele. Não, eu preciso falar pra vocês, cara. Eu tenho agora, vocês devem ter usado o chat do Wall, do Terra, né? Quando era Pia, sim. O chat do agora tem um aplicativo pra smartphone. Ah, mentira. Cara, é uma revolução. Eu já fiz o teste. Só que tem um problema. Você entrou como casado, 23? Não, eu entrei como doutor que era trair. Ou doutor que era amiga. Só que tem um problema. Não dá pra ativar o webcam. É um erro. Não, mas tem que ter muito computador ligado lá em... Que eles chamam de servidor. Mas podia ser por um esquema do FaceTime, né, cara? Não dá. Fui eu. Tu deu também? Mas eu fiz o teste desse vídeo. Até o Fábio Porchat pega mulher no carnaval, velho. É muito fácil pegar mulher. Como assim é o Fábio Porchat, cara? Ele é um dos maiores atores do Brasil. O cara tá na porta dos fundos, na Globo, e não vai pegar ninguém? O Pedro pegou mulher no carnaval, pra te dar ideia. O Pedro só na porta dos fundos. Não, eu não peguei, cara. Pegou sim. Não, pegou. 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 Eu passei o carnaval inteiro contigo. Tu pegou? Agora eu passei o carnaval com a minha família. Não era mulher aquilo. Não era mulher aquilo. Eu passei o carnaval com a minha família, xanguei lá, e depois fui pra balada do pretinho com vocês. Eu peguei alguém na balada do pretinho. Pegou. Eu não tava. Não, eu peguei. Não, eu não sei. Não, eu peguei. Errou. O que era aquilo lá, então? Era um abraço. Era um abraço. Era assim, ó. Quer ver, ó? Xanguei lá e lá. Que nojo. Que nojo. Olha o Arthur. Olha o Arthur. Olha como é que é. Ó. Olha lá. Fazer o meu sério aqui, ó. Vamos se beijar? Não, não, não. Vamos. Vamos se beijar. Não, não. Vamos se beijar. Só que bota a roupa, bota a roupa. Bota a roupa que a gente tem um momento novo aqui, que é um quadro. Qual é? Quadro, é... Pergunta. Pergunta terminal. Não, não. É a morte de um amigo nosso. Pergunta de um capô. A morte de um amigo nosso. Tipo assim, todo programa a gente vai ter a encenação da morte de um amigo nosso. De algum amigo nosso. E hoje a gente quer que a encenação do capuzinho. Capuzinho que... Você conhece o capuzinho, né? O cara pequenininho que fala muito rápido, com uma voz fina. Faz aqui o capuzinho rapidinho. Falou bem de louco, o que é capuzinho empilhadeira, meu velho? Demais. Então tá, vamos fazer ele morrendo. Como é que ele morre? Não, não, não. Assim, ó. Vamos criar cena, tá? Criar cena. O capu vai entrar na casa da sua arte. Quem vai morrer semana que vem vai ser o pião, né? Na casa... Semana que vem o Lelê. Tá, tá aí, hein? Ele morreu, né? É, ele não tá morrendo. Como é? Tá aqui, ó. Tu vai querer morrer no atitude temporadas ou... Das estruturas... Estrutura temporária, cadê? Tu tinha um lugar, galera? Fazer chance que lugar é nada. Pum! Eu acho. Pra mim acabou. Tá bom, gente. Obrigado. Foi, foi. Foi, foi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto